Nossa, atolou o pé todo aí no barro, tudo para trás de um dardo da NURF Passa por lá ó, me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão aqui Põe o pé no chinelo, aí põe ele aqui na parede, o outro na parede, vem, pronto Salve, salve galera, já está iniciado na área mais um vídeo Para quem não está lembrado, é São Miguel, Miguel da Vila, dá um joinha para eles Joinha, Miguel da Vila, que aparece no final dos vídeos aí Ele está comigo galera, passando as férias de escola, onde você estuda Miguel? Do Veloso, ele estudava, você estudava onde? Marília, então ele vai passar Natal, depois de quatro anos que ele não passa Natal com a gente Comigo no caso, você passava onde? Por causa da minha avó Por causa da sua avó ou por causa da sua avó? Minha avó Por causa da sua avó, não era lá em contagem? É Então, aí agora ele vai passar com a gente aqui, Miguel da Vila, aí eu comprei também um presente para ele Está doido querendo abrir já, não está? Fala que você está querendo abrir presente Estou querendo abrir presente Então, eu vou mostrar abrindo presente para ele ali Você está feliz? Estou Você gosta de ficar aqui com o papai? Estou Aí a bicicleta dele, uma está com o pneu furado Tem que consertar esse aqui e essa pequena Serve a você ainda? Dá para você andar ou dá uma volta para ver aí? Dá Dá uma voltinha para nós ver Legal da Vila, bicicleta Está muito pequena para você, né? Não está Está não? Não Está sim Ó Ó Aí está tendo que brincar com essa daí, porque por enquanto Tem que arrumar Arrumar o O pneu dessa aqui que furou Tem o Miguel aqui sentado na sala Já está ansioso para ver o cocô presente Você quer ver o cocô presente? Você ganhou? Quero Quero Quer mesmo? Quer Então dá um beijo no papai aqui Opa! Só assim para ganhar beijo Mais um Um beijo Aí Vou pegar para ele Ó Ó Agora encaixa os dados Os dados Sai muito Vocês podem ver na caixinha Ó É o Turbo Super Super Shot Lançador Com tambor giratório Ele chama de Neife Mas Neife não é o nome Neife é a marca, né? Tem a marca que lança esses brinquedos Nerf, né? Passa até na propaganda da televisão Aí ele viu lá Só que além de eu não ter achado E é muito mais caro da marca Nerf Mas esse aqui Já dá para ele, ó Brincar bastante Está o brinquedinho Nós vamos testar Agora a potência Naquelas garrafinhas lá atrás Eu vou atirar Depois o Miguel vai atirar Nós vamos ver se a gente consegue Derrubar Essas garrafinhas Vamos lá? Vamos lá, Miguel Vai tentar o primeiro tiro Vamos ver Um Vai, três tiros para cada um Mais um Mais um São três Pronto, agora sou eu Quem é? Quem é? Sou bem ou muito? Vamos ver No Quase Subiu muito Mais chance para Miguel Vamos ver Aqui Ih, está muito baixo Ih, está muito baixo No Foi muito alto Mais uma Pronto Pronto, agora é a minha vez Pronto, agora é a minha vez Foi baixo Baixou Caiu três As quatro de uma vez Caiu as quatro de uma vez No No Vai No No Agora é eu que vou Testar minha mira Quase Quase Tá bom, pai Uhul É lá Tem que apontar lá Mais uma A última A última Uhul Viu Viu aí, né? Eu estou bom de mira Acertei as quatro garrafinhas duas vezes Ha, ha Então galera, a bateria da câmera acabou descarregando Deu para finalizar o vídeo Então eu vou finalizar aqui pelo celular mesmo Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou é claro Mais uma vez a gente pede para que deixe o joinha Se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Beleza? Lembrando que agora eu já estou deixando bastante vlogs no canal, né? Daily vlog Mais fácil falando Estou deixando bastante vídeos desse tipo No canal Fora os motovlog que não faltam aos domingos Esse vídeo em especial está saindo, é claro Especial de Natal Que é o presente do Miguel que eu comprei Então, mas os vlogs estão saindo Às quarta-feira Então os motovlog aos domingos Vlog às quarta-feira, beleza? E a sexta-feira estou mandando vídeos aleatórios Aí, de outros assuntos que eu abordo aqui no canal, beleza? Então é isso aí Deixa o seu joinha e se inscreve no canal, valeu? Até a próxima, valeu! Fui! JN Silva Tchau, tchau, tchau